Olá divas e divos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, aqui estou eu, Fran Lima e vamos dar início a mais um vlog pra vocês comigo e com as minhas filhas, a Clara e a Sofia. Vamos começar o dia, que aqui ainda está cedinho. Vou usar nada de make agora, eu vou usar apenas o meu protetor, eu já disse pra vocês que faça chuva ou faça sol, eu uso meu protetor, eu uso meu protetor, seja inverno ou verão, em qualquer estação eu te uso. Olha divas, já estou pronta, o meu look é esse, vou usar uma casteirinha, calça jeans, uma camisa que tem uma manga 3 quartos, vocês inclusive viram no dia que eu estava provando no provador da Zara e eu comprei com certeza, que eu amei, uma bolsa vermelha, relógio e vamos cuidar na vida, é assim que eu vou. Já estão aqui no carro, o carro está sujo, mas não vou lavar agora, só vou lavar e mais ou menos voltar um pouco a lanche. Está sujo, está imundo, gata! A outra, bom dia, bom dia, meu Deus, ela apodreceu o carro além, soltou uma bomba atômica, menina! Olha que lindo esse céu, meu povo, mesmo dia estando super nublado, mas o sol vai raiar mais tarde. Está lindo! A gente vai dar a volta por ali, Clara, e vai dar para mostrar melhor. Olha que lindo a serra, parece que é tão lindo, essa sensação do encontro da serra com as nuvens e o céu, eu acho lindo. Uma verdadeira obra de arte, criada por o meu pai. Vestidinho, eu quero esse vestidinho para mim, eu amei esse vestidinho. Olha aí como está a frente, Clara. Onde a minha pai? Samba, samba na cara das inimigas. Os cabelos. Cheguei, ninguém vai estragar o meu dia com uma nuvem. Eu errei a hora, sempre que eu vou sair de casa, eu olho sempre os horários das classes delas. E justamente hoje, eu não olhei, porque a minha agenda ficou dentro da outra bolsa e não olhei. Acostumada a trazer ela todo dia, todo dia, todas as quarta-feiras. Dez horas da manhã e ela ficava uma hora, de dez a onze. Chegamos, sentamos, o que que acontece? Parque é de onze. Ai, eu tinha onze. Ah, tudo bem, não, desculpa, foi por não olhar. Aí depois ela correu e acompanhou a gente. Parque não é de onze, é de doze a um, aqui é o último horário. Ok, tudo bem. Então vamos ali no centro. Eu tinha umas coisas pra fazer lá mesmo, pra não perder tempo. Vamos aproveitar, porque não vamos voltar pra casa. Aí o que que a gente faz? Vamos voar no centro. Tava querendo mesmo ir na loja casa, ir na Zara Home. Que acabou, acabou a colônia que eu uso no, como é, o spray, o difusor, a colônia do hogar. Ó o caminhão do gás, ó o caminhão do gás! Estamos no centro. Mas aí eu vou aparcar hoje, vou estacionar em um estacionamento que tem mais perto das lojas que eu quero ir. Ah, tá desligado a fonte. Esse estacionamento tá exatamente ao lado da praça. da praça mais movimentada que tem aqui no centro. Que é a praça do do castelo. La Plaza del Castillo. Estacionar aqui se diz aparcar. Estacionamento se chama parque. E eu tenho que ter um frio. Já parquemos. Já estacionamos aqui. Vamos embora. Pra não perder tempo. A dona Clara não mostrou o look A dona Clara tá plena na jaquetinha, né dona Clara Shortinha Nem moral A feita egípcia na minha cara Ai que eu subi a escada E tô sem poder respirar Cuidado que sai carro desse estacionamento Mas eu amei esse vestidinho, ó gata Divina Gente, não é isso não Cuidado E dá aquela bota na vitrine da Zara Amei Amei Dá um abraço na irmã Não, não Eu quero estar limitando Um pouco Ali tem uma Kiko Uma loja Kiko E aqui tem a Sephora Que eu vou passar direto Cuidado Mas eu vou passar direto Não vou entrar Mamã Mamã A Clara entra o lejinho no ojo Agora Le dá um Um soplo Ai que lindo Esse vestido branco A minha vitrine preferida Zara Kids Chegou aonde ela queria Oh meu Deus Não tenho paciência com ela Com as duas Que elas param diretamente aqui Olha que legal Essa caneta pra pintar Tudo de abacaxi Abacaxi Porta-retrado A gente já pegou umas coisas Ai que bonitinho Cuidado Só pra eu Não vou comprar Ah Aí está Hum A loja Kiko É Rembusy Não tem carro Não tem carro Que quer você Que eu quero Não vou comprar nada pra você Ah Que se maculha com um patinho Tá bom Vamos negociar Vamos negociar Vamos negociar E aí Achei aqui na loja Kiko A Cora A Cora A Cora Me cortou Um e você Não quim A Cora Você não disse isso Quando na Cora falou o tronco Ah, eu não vi, não fechei atenção. Eu quero a outra coisa bonita. Compramos. Olha o que eu sou de agora. Olha, a gente somos as vigias da minha mãe. Olha, olha, olha essa bolsa. Apaixonada. Porque tá cozinhando. Se dá para o bolsa aqui. Vamos lá. Legal. E aí, vamos lá, pega nele. O que eu queria. Já comprei o que eu mais ou menos queria. E eu vou mostrar o que eu comprei na Tiger, na nossa casa, na Zaragoa, em um vídeo. Em outro vídeo. Tchau. Indo deixar a Sofia. No focinho. Alguma coisa para falar, mãe? Eu tô saindo daqui do centro e é complicado sair daqui. Complicado não, mas exige um pouco mais de paciência porque são... a cada 100 metros tem um passo de pedestres. E uma faixa de pedestres, desculpa. E o que que acontece? Acontece que tem que estar muito atenta porque do nada a pessoa entra na faixa. Eu tô sempre ligada nos retrovisores na frente aqui porque não posso pagar multa. Não tenho dinheiro para pagar multa aqui. E é muita cor de batom que a gata tem para comprar. Estava aqui no restaurante Clara Plena mandando eu calar a boca, desligar o telefone porque ela morre de vergonha. Porque tem um povinho, não. Agora ela não me disse nada, né? Mas ela... eu entrei no bairro e tava cantando. Você já sabe o que eu sinto, mas você... Olha, começou. Mãe, para. Chega, basta. Eu digo, basta. Não, eu preciso gritar para o mundo que eu amo a Deus e Deus me ama. O que você tem a ver com isso? Muito. Ai, ela tá aqui. Já tá com vergonha. Nós estamos sentadas num bar que nós vamos comer alguma coisa. Deixamos a Sofia no cursinho e agora vamos fazer um lanchinho. E é o tempo que a Sofia termina o cursinho. Eu mostro já para vocês o que é. Isso, o tamanho desse bocata, desse sanduíche. Meu Deus. Eu não vou aguentar comer tudo, não. Eles acabaram de fazer um bocata quentinho. Vamos comer, né, Clara? Sim. Então, divas, como vocês podem ver, já estou em casa. Já chegamos em casa. E por aqui vou terminando esse vlog. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar até aqui, tá bom? Um grande beijo. Compartilha esse vídeo. Não esqueça de deixar aquele seu gostei. Firme, forte. Taca o dedo no gostei, hein? Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!